Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha, eu mamar é o que eu quero Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira, começando o vídeo novo! Obrigado. Você falou o seu nome. Que? A... Lógico! O vídeo de hoje é um vídeo que eu tava querendo gravar há muito tempo, que é o desafio do vídeo invertido. Que? Vou explicar, eu pedi pra galera me mandar ações lá no Twitter pra gente fazer, só que essas ações a gente tentou gravar elas ao contrário. E aí agora a gente vai assistir esses vídeos invertidos, ou seja, a gente fez as ações de trás pra frente pra gente inverter e assistir pra ver se ficou parecido com o que vocês pediram pra gente fazer. Deu pra entender, não deu? Não sei. Então vamos lá, vamos assistir o primeiro vídeo aqui. E a primeira coisa que pediram pra gente fazer foi fingir que tá caindo no chão. Então bora lá. Nossa, que isso, mano? Não, pera aí. Que que eu tô fazendo? Que merda, velho. Tô na balada, é? Primeiro a gente tá vendo como que a gente gravou. Depois a gente vai inverter pra ver como é que ficou. Vamos ver a Bruna agora. Tá levando um choque, é? Não, eu quero ver agora normal como é que ficou. Vai. Que porra foi essa? Nesse primeiro aí, nota zero pra gente. Não, eu fui ótima, velho. Ótima. Fui. Parece que tá esses cano. Faz o Moonwalker. Pra quem não sabe o que é Moonwalker. Esse é o normal. Tá passeando, é? Tá passeando. Ficou bom, pô. Ficou bom. Ô, o meu ficou bom. Não, meu bem. Ficou, velho. Não, para de me zoar, velho. Ai, ai. A bundinha. Não, velho. Tá parecendo que eu tô com dor na perna só. Mas tá bom. E tu, parece que tá limpando o chão. Se botasse uma vassoura no pé dela, ela deixava a calçada limpinha. Levando um tiro. Vamos ver primeiro como a gente fez ao contrário a gravação, né? Ah, chafé, tá bom. Vamos ver. Tá cagado, porra. Não, espera. E aí? Olha lá, tá com a cueca suja. Ficou ruim, velho. Esse ficou ruim. Olha a Bruna andando. Parece que tem uma pedra no sapato. Que merda. Não, vou de novo. Espera aí. Au. Não, não é, vou tirar e... Fantana, acabe com ela. Ai. Finge que tá sendo assaltado. O vídeo normal. O que foi aquilo? Ah, fica da hora. Dança a música sererê. Tá bonitinha assim. Tá. Agora vamos ver. Ah. Ah, tá... Sobe em um brinquedo. Esse eu acho que vai ser o que vai ficar mais parecido. Quando eu inventei. Tá bem desengonçada. Cortou a minha cabeça. Nossa. Quase não consegue sair do negócio. Normal agora. Olha o cara patinando no gelo aqui. Tutorial. Como patinar no gelo. Olha esse macaco. Olha. Ah, mas daí pra frente parece que tá normal. Ah. Olha você. Nossa, ela quase não consegue, mano. Dá uma cambalhota. Ó. Nem normal a Bruna dar conta. Ah, não ficou tão ruim. A sua tá pior que a minha. Beleza. Eles viram que tá desfilando a porra. Ai. A sua ficou pior que a minha. Acho que eu não concordo com isso não, hein. Ela riu antes de cair. Nossa. Não, eu preferi o meu. Não, eu preferi o meu. Ah, eu preferi o meu. Não, tá mais da hora. Qual que ficou mais legal aí da cambalhota? Comentei embaixo. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei muito de gravar. Esse vídeo foi muito engraçado. E se vocês tiverem gostado, a gente vai gravar de novo. Então pra eu saber se vocês curtiram mesmo, é muito fácil. É só vocês clicarem no gostei aqui embaixo. Dessa forma que eu consigo saber, né, se vocês estão gostando ou não. Então se você quer mais um vídeo do desafio do vídeo invertido, clica no gostei. Como é que é o botão do like? E se é a primeira vez que você aí que tá assistindo o vídeo, tá passando aqui pelo canal, não me conheci ainda. Convido a você a se inscrever no canal agora. Clica nesse botão que tá aparecendo aí na tela ou nesse botão vermelho aqui embaixo. Pra você tá recebendo os meus próximos vídeos aí. Sai vídeo todo dia. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela força de sempre. É nóis. Fui. Tchau.